Escola Fênix, presente na vida de vocês todos os dias. Boa tarde, tudo bem meus alunos? Como passaram o final de semana? Muita chuva, muito frio. Que bom que choveu bastante, mas também tá um pouquinho frio, né? Vamos lá? Quais são os cuidados que nós devemos ter neste momento? Então, vamos ver. Se sairmos de casa, devemos usar as máscaras. Quando estivermos em casa, devemos lavar as mãos com água e sabão. Se formos para a rua, álcool em gel dentro da bolsa. Então, essas são as medidas que nós devemos ter todos os dias, diariamente, na nossa casa e na nossa vida. Deve fazer parte da nossa vida a máscara, o álcool em gel e lavar as mãos com frequência. Então, vamos lá. Peguem os caderninhos de vocês, por favor, e coloquem numa folha ou no seu caderno. Escola Fênix. Isso. Quando vocês escrevem Escola Fênix, isto. Logo abaixo, vocês vão escrever o quê? Curitiba. Ontem foi dia sete. Hoje é dia oito. Oito do quê? Oito de junho de dois mil e vinte. Muito bem. Escreveram Escola Fênix? Então, vamos lá. Pegando o nosso calendário. Isso. Com o nosso calendário em mãos, vamos fazer o nosso xizinho no dia de hoje. Então, vamos lá. Ontem foi domingo. Domingo, dia sete. Então, vamos marcar o dia sete, como ontem foi domingo. Se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Segunda-feira, dia oito de junho de dois mil e vinte. Quantos dias tem a semana? Vamos contar com a profe? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos dias tem? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dias tem a semana. Nós estamos no mês de junho, mês das festas juninas, tá bom? Vamos contar quantos meses tem o ano? Porque nós sabemos se o mês de junho é a metade dos meses do ano, é a metade de quantos? Doze. Então, quantos meses tem o ano? Quantos meses? Doze. Então, vamos contar com a professora? Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Que mês que nós estamos? Nós estamos no mês de junho. Então, o mês de junho é o mês número seis. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, a professora contou o contrário. Seis. Mês de junho. Muito bem. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa semana inteira. Nós vamos conversar sobre ciências. Ciências é uma pesquisa que nós fazemos de autoconhecimento. Ciências, a gente aprofunda um monte de coisas bem legais, descobertas, experiências. Por que que tem o dia? Por que que tem a noite? Hoje, nós vamos conversar sobre de onde vem o dia? De onde vem a noite? Vamos ver o vídeo? Vamos lá. E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, o que foi, Kikinha? De onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas... De onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kikinha. A gente chama de dia. O período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite. O período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, está ficando de dia de novo. Um dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece no movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um giragira natural e tem de tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só. Além de girar em volta da Terra mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano e limite. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitas translações na minha vida! Pascarada! Tudo! É pique! É pique! É pique, é pique, é pique! Bom dia, Kika! E feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com o movimento de rotação. E agora é noite dos lados do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteira em torno do Sol com o movimento de translação. E eu completei mais um ano de vida e ganhei... Uma linda boneca! Nossa, Kikinha! De onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Quer contar? Você não vai acreditar! Hum... Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Hoje Vem! Que legal! Vocês gostaram do vídeo? A professora achou esse vídeo muito bom para vocês. E é assim, turminha, quando vem o dia, né? O Sol nasce, a noite vai embora, vai para outro lugar. E quando ela dá a volta, a Terra dá a volta inteira em torno do Sol, é o movimento de translação onde nós fazemos os nossos aniversários. E geralmente, turminha, quando está do dia, nós fazemos algumas coisas. E é isso que nós vamos fazer agora na nossa atividade. Deixa a professora... Agora a nossa atividade vai ser assim. O que vocês vão fazer? Numa folha... Ó... Numa folha igual essa que a professora pegou, ó. Vocês vão colocar dia e aqui vocês vão colocar noite. O que vocês vão fazer? Vocês perceberam que no vídeo, durante o dia, a Terra acorda. As pessoas acordam. E o que você faz durante o dia? Quando a noite chega, quando a noite chega, a Terra, as pessoas... Não é a Terra, as pessoas começam a ter um outro sentido. Começam a fazer outras coisas diferentes que elas fazem no dia. Então, você vai conversar com a mãe e vai perguntar. O que vocês fazem durante o dia? E o que vocês fazem durante a noite? E vão desenhar, ou vão recortar imagens, pra que vocês coloquem o que você faz durante o dia? Dia. E o que você faz durante a noite? Combinado? Gostaram da nossa aula? Então, ó... Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.